Olha a vista aqui pessoal, olha, tô esperado aqui pessoal, aqui tô esperado, beluxes, aqui um chá, um chá, um croissant aqui, chá de limão, um croissant, aqui, gente, esse aqui é 5 euros, esse de loja aqui, chá e croissant 5 euros, muito carro aqui, aqui é carro gente, olha a vista aqui gente, muito bonito, eu quero pôr ele lá pra nobra, tem aquela ponta ali que é móvel, essa ponta ali, olha aqui pessoal, chatelé à noite é assim, barriga à noite é assim, esse é chatelé, é um barrigo legal, aí pessoal, a segurança aqui pessoal, para mim pessoal, eu acho que ir para uma cidade segura, aqui pessoal, tranquilo, de boa, e só tem turista quase, é uma cidade muito turista, aqui você anda aqui, aqui só vê turista, aqui no chatelé, você vai aqui no palais, torre de filha, você tem turista, entendeu? Você só usa celular na rua, tranquilo, de boa gente, todo mundo usa celular na rua, todo mundo anda com dinheiro, ninguém assalto, não tem ideia, nunca vi assalto aqui, nunca vi violência, roubo aqui, eu nunca vi, nunca vi em Paris, assalto, roubo, alguma coisa assim, a cidade é suja, desorganizada, pessoal, eu nunca vi, já vi algum, gente, é normal, porque a cidade é muito grande, tem muitos bairros, tem bairros mais simples, assim, mais longe, entendeu? Mas normalmente nos bairros turísticos é limpo, os bairros turísticos é tudo bem atualizado, enfim, o ônibus, por ser um pouco sujo, é nos bairros que fica longe, mas depende, depende quem mora naquele bairro, são maio de imigrantes, que dormem no motorhome, morando nisso, que eu vi, mas pessoal, assim, não faz sentido, gente, ainda considera uma cidade legal, muito legal, é muito legal, isso aqui é carne, coisa de carne, eu tô vindo pra Montelé, Montelé, as casas bonitas, aqui é uma ponta ali, um rio ali, olha tudo, tem uma cidade tão bonita, está tudo lindo, aqui é noite, tudo lindo, está aqui no bairro Châtelet, aqui é noite, aqui no Paris, e olha, gente, olha, olha esse templo, esse monumento aqui, esse templo, o monumento lindo aqui, olha, tem tipo cafeteria, mas muito bonito, restaurante aqui, restaurante Service Continuum, olha, é bonito, gente, olha, nossa, pisa aqui, hein, você vai comer pisa aqui, gente, olha como pisa aqui é grande, olha, pisa é muito grande, gente, você não pode comer uma pisa aqui, só uma fatia, é muito grande a pisa aqui, pisa aqui é muito grande, gente, olha, muito grande a pisa, gente, impressionante, bom, pessoal, estou aqui na França, e estou aqui no Paris, eu cheguei no Paris ontem, de manhã, aí o que aconteceu, falei com a minha irmã, que mora aqui, ela falou para mim, ela veio para minha casa, a gente vai estar comigo, aí como já é, é a noite, eu não fui, ela mora longe, aqui é um, aqui é um país, tudo é longe, entendeu, eu sou uma luz, vou mostrar para vocês aqui, o que é que acontece, aqui você chega, pessoal, a primeira coisa, é esse cartão aqui, que você faz, esse aqui é, então, ilha de França, ilha de França, em francês, ilha de França, ilha de França, é um cartão de transporte público, quando você chega aqui no Paris, não vai na, não vai lá na, na WTR e fala, eu quero um, um tiquete de dois dias, três dias, ou de um dia, não faça isso, vai na máquina, que é melhor, na máquina, você pede, eu dei carto, ou, em inglês, dei carto, você já, é, eu dei carto, 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 eu dei carto você compra o cartão aí quando você compra o cartão de cartão de cartão de cartão aí tem opção quantas quantos dias você coloca um dois dias três dias e tem um dia que você vai ficar aqui aí você coloca quantas zonas que país é grande entendeu mas acho que três horas suficiente isso aqui eu coloquei três horas que não deu 13 quantas horas da 16 mas lembrando que dois dias do cartão então o resto é carregamento aí você consegue circular aqui é um país com esse cartão aqui se você ficar dois dias você compra dois dias quando mais dias bom então pessoal assim transporte público aqui você vai ficar um dia é mais caro do dia você você paga menos três dias você para mentir quanto mais dia você fica aqui menos você para eu preciso comprar uma um cartão de transporte porque esse aqui para um dia você paga mais dois dias você paga menos três dias você tem mais pontos e para menos ainda aí você coloca três horas quatro horas cinco horas não precisa três horas eu senti para você ir para todo lugar aqui como eu fiz eu faço sempre isso quando vem para o país eu sou outra coisa ah eu vim fiquei aspirado no osta nesse albergue aqui nesse ócio aqui é que estou a ver em o nome fica aqui no bairro crime e aqui aliás aqui você é 26 aí você paga mais dois dias de tal de taxa mais dois dias de tal de cartão sair novamente eu paguei o total de 30 anos aliás só que tava lá tem dia que você paga mais tem aquele ar mais caro então é assim e aqui é um albergue já tô indo pessoal e é um eu tô achando esse albergue hoje não ficar mais aqui normalmente não mas aqui eu ontem eu fiquei muito vinte aqui eu não tô muito bem eu não sei o que que eu comi eu não sei se comigo é o que a gente tava muito bem gente e dor de cabeça e fraqueza vômito quando tem muito ontem à noite eu não tinha parceiro comigo isso isso não tinha um cheiro comigo e há muito tempo que não aconteceu comigo gente eu acabei de chegar aqui no Paris antes de manhã eu venho aqui para esse bairro à noite eu vim de dia mas eu vim eu fui lá para o lugar que eu como eu comi no lugar não depois eu vim para casa eu vim aqui para esse albergue gente eu passei muito mal a noite toda vômito 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 então sem força aí não tô vendo gente não vou me ter muito ontem eu acho que eu comi alguma coisa errado alguma coisa errada alguma coisa errada e eu e eu passei um tempo lá em Portugal gente por causa do cartão agora consegui cartão e não foi fácil gente se cartão no último dia eu falei que não foi nada fácil e eu vejo aí eu venho aqui de eu vejo ele por tudo eu tô aqui com de ônibus de outro cara fix bus só que daqui daqui por nada é mais caro que de você não faz ideia daqui por nada tá mais caro que de Portugal por aqui gente a gente vai para os países ainda acreditável e depois eu vou por nada gente não sei quanto o primeiro passagem eu vou comprar passagem por tá falando e aí eu não consigo nem sair aqui na rua para passear porque agora eu não consigo mais não tem força mais a gente já dá para um lugar bem alto daqui para a gente mas eu não consigo tão fraco aqui uma coisa boa aqui nesse lugar aqui pessoal tem esse aqui esse aqui é bom que você o cartão em seu cartão do Oscar da velha aqui aqui você tem isso aqui o nome é aqui é o Cristóvão e agora você paga com você tá esperando aqui não tem desconto é tudo que você consome aqui comida bebida tudo então tá aqui desconto e comer você vinte e por cento desconto aqui ó e aqui vai estar toda a informação seu nome o número de reserva quantas noites no número quarto a letra do da calma que a calma não tem uma é letra a vcd é quando você chegou quando você você apertar aqui você apertar aqui esse aqui o cartão aqui pessoal acho que chequinha 15 horas checavo tem 11 horas o que não tava tem que fazer checavo daqui a pouco eu tô muito mal gente tô muito fraco por isso que não é bom você comer fora de casa você não sabe como que a pessoa fazer comida a pessoa tá com a mão suja e faz a comida o estômago é muito fino se você fazer a sua própria comida tudo eu não sei o que aconteceu mas eu acho que tem a vida com comida gente porque eu eu vim ter muito estômago tava muito olha eu tô muito mal muito fraco eu vim ter vim ter vim ter vim ter vó de cabeça vómito um pouquinho de febre assim um pouquinho e aqui tá fazendo ontem ver 10 graus quando cheguei aqui tava 8 agora tá 10 graus e aí oi oi e para mim você sabe conseguir aqui antes de cá porque é que é cá e é tudo aquilo é e nós vamos ver assim e aí 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 e aí